Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acabamos de chegar aqui em Tiradentes. E até a próxima. Bom, nós acabamos de chegar aqui em Tiradentes. E fiz uma programação assim, porque a gente só vai ficar um dia aqui em Tiradentes. A gente vai fazer um bate e volta. A gente está aqui no Largo dos Farros. Então, primeiro a gente veio conhecer o Largo dos Farros. E está super bonito, está tudo enfeitado já de Natal. Está lindo, lindo, lindo aqui. E a programação depois é visitar a Igreja Matriz de Santo Antônio. Que é uma das igrejas, a igreja mais bonita daqui. E a igreja mais famosa que tem em Tiradentes. Ir lá visitar. Não sei como que funciona a visitação dentro da igreja. A gente tem que ver. Depois procurar algum lugar para almoçar. Aqui tem vários. Aqui nesse Largo dos Farros tem um monte de barzinho, restaurante. Tem vários. Então, eu vou ter que dar uma pesquisada para ver aí um lugar bom para a gente parar para almoçar com as crianças. Eu ouvi falar de um restaurante chamado Gourmeco. Então, a gente vai passar na frente dele para ver como que é. E depois do almoço, eu programei conhecer um bairro rural que tem aqui em Tiradentes. Que chama Bichinho. Que tem umas casas tortas. E tem artesanato, barzinho, restaurante pousada. Também tem várias coisas lá. E depois, antes da gente ir embora, mais para o final da tarde, fazer a Serra de São José. Então, essa foi a programação que eu fiz para um dia em Tiradentes. E vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se a gente vai conseguir aí ver tudo que eu programei ou ver mais coisas ainda. Olha que igreja linda, gente. Ela não estava no nosso roteiro, mas a gente passando aqui para ir lá no final da rua conhecer a igreja matriz daqui. A igreja matriz de Santo Antônio. A gente parou aqui para conhecer, olha, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. É a igreja dos escravos, né? A Nossa Senhora do Rosário é a Nossa Senhora dos Escravos. Linda, linda, linda a igreja. É, gente? Agora a gente vai seguir ali a ruazinha para conhecer a igreja matriz. Estamos chegando aqui na igreja matriz de Santo Antônio, em Tiradentes. Olha que igreja linda. Obrigada. Olha isso. Vamos lá conhecer essa antiguidade daqui de Tiradentes. Olha a ladeira que a gente subiu. Deixamos o carro lá embaixo e viemos a pé. Está cansada, Teté? Não? Olha lá, o papai com a Júlia e com a Clara deve estar. Matriz de Santo Antônio, chegamos. Matriz de Santo Antônio, chegamos. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto